E aí galera, beleza? Vamos jogar mais uma partidinha pro Spotify Se é a sua primeira vez Oi, eu sou o João Pedro, seja mais de bem-vindo E aí galera Vamos chamar meu... Meu primo vai chamar eu aí? Meu primo vai chamar eu? Meu primo vai chamar? Chamou? Bora galera É uma gostosa A gente tá gostando Vai Esqueceu Que eu tô crevando E aí galerinha Tudo bem? Galera, o link dele vai estar aqui na descrição Beleza? O canal dele vai estar aqui na descrição Errei, desculpe É a quarta vez que eu tô gravando o vídeo E aí galera Uh, dois É ait Vou trocar o bicapa galera Vou trocar o bicapa Toma agora Levanta E aí galera, eu fico meio de concentrado, rapaziada, porque muita, muito carinho aqui, daí eu vou parar de brincar aqui e jogar, tá bom? E aí galera, a gente vai cair um pack, cair um pack, porque o pack vai ser o pegueiro! Espero que a gente não morra, espero que a gente cair o pegueiro aqui em PEC também, vamos ver. Ah, não vai cair aqui na casa então, a casa vai ficar bastante doce. Aqui é a Mara. E aí galera, desculpa a barueira, porque meus filhos e meus primos estão jogando, então desculpa a barueira galera. Vou pegar aqui MP40, vou aplicar, pegar bichinhos. Vou atravessar aqui no outro lado galera, travou. Vou atravessar aqui no outro lado, que tem bastante doce. Cuidado aí primão, que tem cara. E agora? Espero que o meu canal cresça. Então assista o dedo nesses likes aí galera, procura que o meu canal cresça. E seja bastante carinho. Vou pegar no meio da partida. Baralha! Ô amigo, tem... tem aqui espada hoje. Quem tá batendo a coisa? Ó cara lá galera. Caralho. O que tem subcapa, não conseguiu? Também conseguiu subcapa, cuidado do primo. Tica nele. Vamos pra cá ó. Pegar um couve... Pegar um couve maior... Pegar um couve maior aqui. Por que fica nele? Sei lá. E aí galera, tô com gel. Vamos lá. O que tá se tão gladando? Não há pude algum daha lá daqui porque não hocha. Nossa sheita agora nem país. A que quê? A que é μα? Pra genteateda? Sein. Quem quer? Vou arruxar nele, vou arruxar nele, clima. Vai arruxar? Tô com gel. Tô com gel. Ficou aqui, ó. Tem um kit aqui, clima. Aqui, ó. Ô, pica o microfone aí. Chega, galera. Mano, eu não vou arruxar. Só que a gente tá com ralada aqui. Não tem como tirar ninguém, porque a gente tá com ralada. Vamos, clima. Com certeza, galera. A gente vai arruxar. A gente vai arruxar aqui por trás, clima. A gente vai arruxar aqui por trás, ó. Tem um carinha aqui. É dois. Tirando ele, não? Tá aqui? Me salva. Me salva aqui, ó. Tô com. Escreve pra mim. Me lotou. Vamos lá com o meu amigo também. Não dava, não dava. Ela não dava. Simplesmente, galera, não dava. Vamos sair aqui. Não dava. E aí, galera, eu vou cortar um pouco. Vamos ver aqui. E aí, galera, eu voltei. Vou pegar o vídeo. Vamos ver aqui. Vamos ver aqui. E aí, galera. Gente, deixa o like aí. É um scanner. Viu aí, a gente... Hs. Se vocês querem fazer um desafio pra mim? Se vocês querem fazer um desafio pra mim? Se vocês querem fazer um desafio pra mim, galera? É só. É só. Aí, é só com o Koi aí na descrição. Ah, mano, Nath, vem meu token. É da puta. E daí, seus... Um inscrito são dois. Um, 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 um... Um, 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 um... E aí, como se ele leva o 3? Primeiro corte isso aqui, primo. Já tem. Oi? Vou dar um giro. Oi, João. Oi, João. Tá bom. Oi, João. Oi, João. Por fim, eu usei o pador. Vamos aqui embaixo. Ele tá atracando a granada porque ele é um bocó. E, galera, aqui na minha cidade tá muito frio. E, nossa, o azeite é frio também. Papai, tá muito frio aqui. Tá muito frio mesmo. Fui pra cásete aqui. Tá aqui pra cásete, galera. Tá aqui pra cásete, galera. Deve ter lado padrão, não vou... Mas não basta. Tem sequer uma branca. Falou pra quem está ouvindo. Vou pegar esse caisinho aqui. Isso é danada, lembra? Porque isso é um trouxo. Eu sempre gosto de usar a personagem feminina. Eu gosto de usar a personagem feminina. Eu gosto de usar a personagem feminina. Eu não sei quem está usando a Kelly. Vou pegar minha arma preferida. Que boa. Vamos ver aqui em cima. Não sei se você trouxe agora. Eu não jogo. Não, não. Eu estou indo confiando você. Eu bloqueei você pela hora. O Fernando está indo. Eu não vou ser. Claro que é, Taia. Sim, 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 sim. Eu bloqueei você. Você não jogou. Cara, eu disse que eu peço. Eu não quero entrar. Porque eu nem aqui. Nem aqui. É muita coisa, né? Tá ligado? Eu sei. Tá bom. Ouvi. Ouvi o trimochilador. É trimochilador. Tem milho cartilho dentro com o golpão aqui, ó. Vi, tem milho cartilho aqui. Que coisa que eu tenho aqui. Vai sair meu cartilho na nossa. Vamos ver aqui. Vai sair meu cartilho da minha. Bora, esse daqui. Bora, esse daqui. Ô, galera, viu? Vê aqui se vai. Tá ligado, né? Vem cá. Depois eu vou jogar uma bonita. Vai cortar. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Vem cá. E aí E aí E aí